Ficou? Então tá bom. Foi. Então vamos lá. A gente tá falando sobre Maximize a Sinceridade. E como eu tava comentando com a Aline, né, e a gente já conversou outra vez, esse livro tá indo em camadas, né, cada vez mais profundas, porque se ele falasse tudo sobre feedback, sobre sinceridade desde o começo, a gente ia falar, ia largar o livro e falar nossa, que loucura. Isso, né? E aos poucos ele vai convencendo, convencendo não, né, mas a gente vai entendendo o contexto e vai entendendo por que que eles fazem é desse jeito, né? Então, esse capítulo 8 fala sobre o círculo de feedback. E a Erin aqui começa falando, né, sobre a frase, né, da Netflix que é só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela. Então ela fala que isso é complicado porque poderia fazer com que as pessoas não falassem nada, né, ou que, né, fosse meio criasse uma situação ruim, assim, né, também, né. Então daí ele tá, ela tava comentando aqui, né, sobre uma situação ali que ela, né, comentou assim, né, com o rapaz que tava junto com ela, assim, tipo, falou assim, ah, essa pessoa aqui nem tava preparada pra me receber e tal, e daí veio essa frase já na cabeça dela e ela pensou, putz, será que eu falaria pra ela que tava a um metro ali de distância, né, e daí o cara falou assim, não, meu, relaxa, você não trabalha na Netflix, você não, né, não precisa, ela tava tentando se adaptar à cultura, mas ele falou, meu, não precisa, né. Então, é, e daí, mais que na Netflix tem essa cultura, né. E daí aqui, o Reed, ele fala assim, que é como se fosse, né, como se você fosse ao dentista. Então, que você precisa, você sabe que você precisa ir, né, tem algumas manutenções ali, às vezes você não consegue escovar direito ali os dentes de trás, tal, né, tipo, porque escovar, você escova todos os dias, então é como se fosse, assim, o feedback você teria que fazer todos os dias, mas, é, às vezes você não consegue falar alguma coisa mais complicada, né, diretamente pra pessoa ali, né, no corredor, na mesa dela, né, então ele fala sobre criar um, um, né, um momento para isso, né, então, é basicamente sobre isso que ele fala nesse capítulo, né, e daí eu já vou pular, né, que a gente tá com um tempo curto, né, mas aqui o primeiro, é, a primeira questão que ele fala aqui é, né, diga seu nome, é um tipo diferente de 360 por escrito, porque ele fala que o feedback tradicional das empresas, né, ele, né, acontece uma vez por ano, ali, e é, daí ele fala ali mais pra frente, né, mas é top-down, e, né, tem um score, né, ali a pessoa, da pessoa, de acordo com a meta, se ela atingiu ou não, e, enfim, né, daí ele fala que não, não era bem o jeito que, que funcionaria na Netflix, e o que que ele fala aqui, né, sobre falar sobre, é, nesse feedback, falar, começar, né, o que você deveria começar, parar ou continuar, continuar, então, continuar é uma coisa legal, né, começar e parar, são, assim, pontos de atenção mesmo pra pessoa, né, e daí ele falou que, no começo, ele achou que o anonimato ia ser melhor, porque, é, ele pensou assim, ah, que desculpa... Fantástico essa parte. Aham, então, realmente, não, é lógico, né, o anonimato é melhor, porque daí você pode falar, né, ali, né, sem ser, né, retalhado, nada assim, né, você pode ser bem sincero, ali no seu feedback, só que daí ele falou que, é, o problema disso é que as, as pessoas, né, por causa da cultura da Netflix, mesmo, da sinceridade, de você poder falar ali na, na cara da pessoa, né, as coisas, eles começaram a se sentir incomodados de não colocar o nome ali, então, teve até uma funcionária que foi lá, a Leslie, né, e ela assinou ali o feedback dela, né, direcionado ali pra pessoa, só porque ela queria que a pessoa soubesse, né, de que situação que ela tava falando, né, e o que ele falou é que, no que ele deixou, né, nessa forma anônima, começaram a vir, assim, ele recebeu feedbacks de, de, de situações, assim, meio genéricas, porque se a pessoa falasse especificamente da situação, ele ia saber quem que era, que tava direcionando, e daí ele, daí ele não conseguia entender o que que ele tinha feito de errado, em que situação que ele errou, né, daí que eles começaram a se incomodar, né, de ter, né, de não ter o nome, e daí ele fala que tudo tinha um ar de desonestidade e confidencialidade que contradizia a cultura que eu tentava cultivar, então, né, que é o totalmente oposto. Alguns comentários eram tão vagos que eu mal era capaz de entendê-los, né, então, por exemplo, aqui que ele colocou, pare de enviar mensagens contraditórias sobre certos assuntos, tipo, qual assunto, né, pare de ser tão insensível ao rejeitar uma ideia com a qual não concorda, qual ideia que eu não concordei, né, então, tipo, começou a ficar assim, não tinha como eu tomar nenhuma atitude específica a partir daqueles feedbacks, né, e daí chegou, assim, num ponto que até alguns mandavam uns feedbacks ofensivos, porque não tinha nome, né, então, o exemplo aqui é uma pessoa que falou assim, ah, você é menos entusiasmada do que o burro do ursinho Puff, tipo, meu, por que falar assim, sabe, um negócio desse, né, então, daí, é, daí a Erin fala que da segunda vez a maioria dos funcionários já começou a colocar os nomes, né, e na terceira rodada todo mundo já estava assinando, né, então, e daí as pessoas iam até a mesa de quem fornecer o feedback e iniciavam um diálogo, essas conversas acabaram se revelando muito mais valiosas do que qualquer outra coisa escrita no relatório, então, porque o que importa, na verdade, é você instigar a evolução na pessoa, né, então, é instigar a discussão, é instigar a reflexão, né, sobre as atitudes, né, então, é esse que é o objetivo do feedback, não uma, algo de vaidade, assim, né, nesse sentido. Oh, e uma coisa legal, eu não sei, eu não lembro quem era, se era o Ted Sarandos lá, quem que foi, que conta, né, que ele, ele abria para a equipe inteira, tipo, como se ele estivesse lendo uma lista de compra do mercado, qual era, então, tipo, olha, então, eu preciso aqui, tá dizendo no meu feedback, o que eu tenho que parar é isso, o que mais apareceu, continuar é isso, tipo, aberto para toda a equipe, para todo mundo entender o que rolou, o que que ele ia fazer, é, é, e, tipo, super, né, super, super aberto, aí ele fala que, em seguida até, deixa eu ver se é isso, que daí ele estava, ele estava falando, peraí aqui, então, ele fala que faz, né, esse feedback, né, 360, né, que ele chama de feedback 360 todo ano, né, e daí todo mundo assina, né, e daí você pode fazer, ai, o Cami, acho que não é agora, mas acho que daqui a pouco ele vai falar sobre essa história do Ted. No ao vivo? Não foi no ao vivo? É, eu acho que sim. No ao vivo? Uhum, aqui é a próxima, aqui, ele fala que antes, né, só, né, que o diferente, né, do feedback tradicional, é que esse você pode falar para quantos colegas você quiser, né, então, independente se é para cima, independente se é para baixo, né, então, você pode falar para, ele falou que no começo até eles, eles limitavam, né, até cinco pessoas você dá o feedback, e daí agora é totalmente aberto, né, e daí ele fala sobre a responsabilidade. Na verdade, na verdade, eles começaram com essa regra, mas essa regra, ela foi realmente, tipo, já jogada de lado, porque não foi uma coisa que eles impuseram, mas começou a empresa inteira dando feedback para a empresa inteira, pelo, pela cultura da empresa. Então, então, eles tinham falado, achando que eles iam obrigar a galera a dar cinco feedbacks, né, meu, todo mundo vai dar para todo mundo. E, tipo, o negócio foi tão natural, né, que eles foram indo, né, e daí ele fala aqui sobre a responsabilidade reversa, né, que a equipe se sente incentivada a chamar a atenção do chefe por mau comportamento recorrente, né, então isso é muito legal também, né, aí ele, daí ele fala aqui do TED, né, é, ah, não, ele está falando aqui do TED a vez que ele foi pular de bang jump, né, daí ele fala que, é, o, ele foi pular de bang jump lá, estava num evento ali com a galera da Netflix, e o cara falou assim, não, eu te dou o segundo pulo de graça, daí ele falou, nossa, mas por que, né, que você vai dar para mim, né, o segundo pulo, né, ele falou assim, não, porque daí às vezes se os outros, se os seus colegas verem que você gostou, né, e está fazendo de novo, talvez eles queiram vir fazer também. Então, daí, eles colocaram aqui como um exemplo, né, de como ver, né, o líder, né, fazendo, né, e assim, com satisfação, como isso estimula, né, as pessoas a compartilharem, né, as suas avaliações, né, e em especial as críticas, né, realmente sinceras, né, sobre todas, sobre todas as coisas que você fez mal. Ah, daí, é lá para frente que daí ela fala aqui, né, só deixa eu ver aqui, aqui daí a Erin está falando aqui, né, sobre um dos funcionários que trabalhava até na Disney, para o Michael Eisner, né, que era o CEO lá, né, na época, né, e ele está falando aqui o funcionário, né, que era realmente, assim, o feedback, era a cultura, tal, né, de ter o feedback, mas só dos superiores para os inferiores, né, e ele nunca teve o contrário, né, então quando ele viu o Ted, né, que ele pegou e começou a falar, assim, né, não, começou a compartilhar com a equipe dele, né, que olha, esses foram os pontos negativos que foram direcionados para mim, então que eu preciso melhorar, tal, é isso, isso, aquilo, né, aí ele ficou, tipo, nossa, abismado, tipo, como é que, né, o cara é o top das galáxias, aí ele está falando para a equipe o que, o que que o Reeds, né, o que que os outros, né, vices, né, presidentes estavam criticando nele, né, o que que ele recebeu de crítica do pessoal, né, do time, né, então, daí ele fecha aqui, né, daí é o pensamento, né, desse funcionário que ele falou assim, uau, será que eu teria coragem ou bastante para compartilhar comentários a meu respeito com a minha equipe? Então é a ideia do Bang Jump, né, então, de você estimular ali, né, ter essa coragem. Então, posso falar, isso não é uma coisa que me incomoda, eu tenho certeza que com a Aline também não, tipo, eu abro até para o Papa. Aham, não, então, mas é uma coisa assim que é, eu achei bem diferente assim, sabe, não é uma coisa que eu estou acostumada assim, particularmente. As pessoas não gostam, eu acho assim, as pessoas têm vergonha de abrir, de tipo, se sentir, como é que fala o nome? não é fraca, se sentir, como é que chama? Exponso, assim, vulnerável. É, isso, isso, é. Mas é uma coisa que isso, para mim, tipo, igual aquele dia lá que me incomodou, daquela verdade lá de avisar a pessoa que ia ser mandada embora, seis meses antes, realmente me incomodou, né, tipo, nem sei se vai ser mandada embora, porque eu já estou avisando uma coisa que eu nem sei, né, tem tanta coisa para acontecer, então isso, aquilo lá realmente me incomodou, não, não, ainda não. Não faria, né? É, e não é por maldade, é tipo, por, não é por falta de transparência, eu, é por, tipo, meu, né, por quê? Neste momento, né, mas tudo bem, ok, não existe o certo errado. Eu acho que é muito aquela questão que fala em algum momento sobre você mostrar tua competência, que daí quando você mostrou tua competência já, você não tem mais aquele medo de julgamento, assim, como se você, tipo, vão me desmoralizar porque eu errei, ou porque, putz, eu erro ainda, aí eu sou um ser humano, vou continuar errando. Isso, é, e eu acho que assim, né, a gente também não pode comparar, né, tipo, ai, a nossa idade, por exemplo, a minha idade, com uma pessoa que tá começando agora de 20. Exato, que tá ali tendo que provar ali, que merece estar ali, né, trabalhando, então. Não julgai, né, também, é, vamos, vamos. Mas assim, isso daí de falar, eu falo dos meus erros de boa, assim, sabe, com tranquilidade mesmo. Eu acho que eu sempre fui um pouco assim, ó, bastante até, mas eu vejo que essa questão, é, se solidifica à medida que a gente entende que a gente é exemplo, que se a gente não falar, como que eu vou falar pro meu colaborador falar, sobre os erros, ou sobre feedbacks, enfim, oportunidade de melhoria, se eu não admito os meus. É igual falar pra tirar férias e você nunca tirar. Daí é o negócio do exemplo, que a Cami sempre fala aqui, arrastar multidões, mas não tem como ser diferente. Perfeito, isso mesmo. É, e aqui, assim, eu acho bem interessante, porque ele fala aqui sobre uma outra dinâmica, né, que eles, que muitos da Netflix adotaram, né, que é o 360 ao vivo. então, ele tava falando aqui que ele começou a fazer umas experiências ali com os imediatos, né, o Reed, né, então ele, primeiro ele fez uma reunião, assim, que, né, eles tiveram almoço e tal, e daí ficou separado, assim, duplas, né, cada canto ali, uma dupla, e ele, a dupla se conversava, e daí, né, sobre, se dava feedbacks, né, e daí rodava, né, todo mundo falou com todo mundo, e na hora de juntar, né, o grupo já não tinha muito o que falar, porque todo mundo já tinha conversado, né, e daí, na vez seguinte, ele resolveu eliminar essa fase das duplas, e ir direto pra discussão na mesa mesmo, e ele falou que foi muito interessante, porque daí o que que acontece, né, resumindo, né, tem situações ali, a situação é a mesma, mas o ponto de vista, né, de cada um é diferente sobre aquela situação, então, daí a Pathy, ela dá aqui como exemplo, né, que ela recebeu o feedback aqui, de que ela, é, eles dão aqui um outro exemplo antes, né, mas a Pathy, me chamou a atenção esse da Pathy, que eu acho que exemplifica bem isso, que ela falou assim, ela recebeu o feedback que ela fala demais, daí ela falou assim, então, eu falo demais, né, depois ela, ela viu que todo mundo, né, que teve algumas pessoas que falaram, falaram isso, e ela estava refletindo sobre isso, né, e ela falou assim, cara, eu percebi que eu falo demais, quando a pessoa não fala muito, e se a pessoa fala muito, eu não falo, então, assim, né, que daí até uma delas falou assim, não, eu não, eu, é, o cara falou assim, não, eu acho que a Pathy fala demais, daí a outra falou assim, não, não acho que a Pathy fala demais, né, então, por quê, né, daí ela percebeu que quando ela está com a equipe, às vezes, né, com as pessoas que costumam não falar muito, ela ia deixar os 10 últimos minutos da reunião para as pessoas exporem a sua opinião, e se elas não expusessem, iam ser 10 minutos de silêncio, então, que ela não ia realmente falar nada, né, Galera, sabe o que eu fico pensando? Que isso daí é tipo o jogo da discórdia do Big Brother, para quem não assiste, não está familiarizado, porque eu estava assistindo agora, nesses últimos tempos, mas antes eu não assistia, que fique claro, é que assim, tem lá, arrogante, daí, tá, quem é mais arrogante, mais cala de arrogância, então, assim, Pathy fala demais, daí tem os coleguinhas classificando se ela não é, né, tipo isso, né, então, daí, assim, daí eles estavam falando justamente por isso, assim, tem feedbacks, assim, que, que não aconteceriam, ela não conseguiria entender, né, da mesma maneira, se ela tivesse conversado individualmente com cada pessoa, né, então, é, daí, fala aqui que é importante, né, receber o feedback, não só do chefe, mas também do pessoal da equipe, né, e isso começou a se tornar muito comum na empresa, e, e, e daí os, os, o Reed começou com os imediatos, e todo mundo começou a propagar, então, isso porque eles acharam muito bom, né, e ele fala aqui sobre, ele indica aqui, né, faz, é, algumas indicações de como que isso deve rolar, né, daí a duração e localização, então, 360 ao vivo leva várias horas, então, ele fala aqui que, para um grupo de oito pessoas, você vai precisar de cerca de três horas, com um grupo de doze pessoas, pode durar até cinco horas, então, é bom você incluir uma refeição, né, no meio ali, e tentar ter o grupo menor possível, e o método, né, é, todo o feedback deve ser fornecido e recebido como um presente de ação específica, seguindo as diretrizes e feedbacks dos quatro A's, né, e lembrando quais são os quatro A's, então, que é o primeiro é o alvo a alcançar, segundo, ação específica, terceiro, agradecer, e o quarto, aceitar ou descartar, né, e daí, ele achei bem interessante aqui, que ele fala para dosar 25% de feedback positivo, e 75% de feedback e desenvolvimento, que é o comece a ou pare de, né, então, que é uma boa proporção, né, de novo, o objetivo deles é realmente trazer essa melhoria, né, ali para as pessoas, né, e não passar a mão na cabeça e dar um tapinho no ombro, né, então, para começar, daí ele fala que é difícil, né, difícil às vezes, né, então, ele já sugere você já começar pelo feedback mais difícil, sabe, para já destravar, assim, geral, e, e realmente, e geralmente, assim, né, se o chefe começar também a receber, né, no começo já do, da reunião, daí já também é outra, é, outra coisa que ajuda nesse destrave, então, é dele fala aqui, né, que os 360 ao vivo funcionam devido à nossa alta densidade de talento e a política de nada de gênios arrogantes, né, então, não é, não é questão de ego, não é para se gabar, é realmente para a gente, né, promover essa discussão, e, e daí ele, daí ele fala, assim, também, né, se tiver, não tiver essa cultura tão forte, né, como é da Netflix, que é bom ter um moderador, né, então, ele cita aqui um exemplo que, de uma vez que um dos colegas se excedeu, ali, né, no 360 ao vivo, então, ele deu aqui, ele falou, né, para uma colega aqui, a maneira como você trabalha me lembra o filme Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, né, e daí, ela ficou super chateada com esse comentário, né, e, e ele fala aqui que ele foi salvo pela própria cultura da Netflix, porque ela, ela foi lá falar com ele, e daí ele, e ele pediu desculpa, né, e ele, né, eles já se entenderam, assim, sabe, então, por causa da sinceridade, né, mas ele fala, assim, que ele, ele mesmo, né, o gestor foi pedir desculpas para ela, né, porque ele falou assim, eu não, eu deveria ter intervido naquela hora, né, e falado que não era apropriado o comentário dele, né, então, ficou essa lição, né, de qualquer forma, né, se alguém fugir das diretrizes dos quatro A's para falar de modo sarcástico, agressivo ou inútil durante os 360 ao vivo, o líder precisará intervir e corrigir o comentário na hora, então, ele fala que comentários mal pensados podem alimentar preconceitos ainda que de maneira inconsciente, né, então, por isso esse cuidado, e, então, daí a Erin aqui, ela já fechando aqui, ela fala assim, humilhação pública, isolamento do grupo, vergonha coletiva, né, é basicamente, né, às vezes você pensa isso, assim, nós 360 ao vivo, você ali, vou subir em cima da mesa e vou jogar tomate em mim, tipo isso, né, então, ele, aqui, né, ela complementa aqui, né, como todo mundo está assistindo, as pessoas têm um cuidado de serem generosas e solidárias no modo como fornecem o feedback, a intenção é ajudá-lo a ser bem sucedido, né, esse que é o objetivo, pode ser difícil ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas esse é um dos maiores presentes para seu desenvolvimento, que você ganhará na vida, né, então, eles falam aqui sobre o exemplo aqui de, aqui de uma funcionária, né, que é francesa, e ela fala que ela sempre teve um, a metodologia de análise dela, é totalmente diferente da americana, a americana é mais direta, e a francesa fala aqui que tem a introdução, tese, antítese e síntese, então, eles falavam assim, não, você dá muito rodeio, né, para chegar onde você quer, né, e daí ela fala, ah, meu bem, então vem trabalhar aqui na França, para ver o que vão falar de você, né, e daí ela, e daí ela vê que começa a receber muitos feedbacks nesse sentido, e ela percebe que realmente ela vai precisar melhorar, né, isso, e ela se desenvolve nesse sentido, e ela fala que esse foi um dos feedbacks mais importantes que ela teve, que melhorou muito a comunicação dela depois disso, né, então, aqui ela fala, né, que ela odiou essa noite, né, e só que sem aquilo, ela teria sido reprovada no teste de retenção, e acho que não estaria na Netflix hoje, então, né, porque isso fez com que ela melhorasse a postura dela, né, Netflix é como é, opa, os funcionários da Netflix é como é ter suas áreas a serem melhoradas, jogadas na mesa de jantar para todos ouvirem, às vezes é constrangedor, muitas vezes é desconfortável, mas no fim das contas estimula o desempenho, né, então, no caso do Sufício, salvou até o emprego dela, e aqui já fechando, né, resumindo, se você leva a sinceridade a sério, precisa implementar mecanismos para garantir que ela ocorra, né, basicamente isso que foi dito nesse capítulo, então é isso, né, aqui só vou falar aqui alguns pontos que talvez, acho que eu não comentei muito, né, é uma sessão completa a cada seis ou doze meses, garante dentes limpos e feedback claro, né, no caso, né, ele sugere, né, um relatório 360 por escrito é um bom mecanismo de feedback anual, mas evite o anonimato e as classificações numéricas, né, que é aquela escala lá que a gente estava falando, não vincule resultados a aumentos ou promoções, porque daí no caso do Netflix, o aumento e a promoção não tem a ver com bater metas, tem a ver com pagar o melhor salário do mercado, então, né, e você desenvolver bem a sua função, né, e dê instruções claras, siga as diretrizes dos quatro A's, né, e use o método começar, parar e continuar naquela proporção de 25,75, né, então, ferramentas institucionalizadas, né, garante que os funcionários falem de forma aberta e honesta uns com os outros, né, então é isso aí, fechando. O que eu gostei desse capítulo, na verdade eu gostei muito, né, bom, de todos a gente gosta, né, mas eu achei que foi um capítulo que ele trouxe muita vulnerabilidade, assim, ele dizendo, né, sobre a questão do agradar o chefe, sobre a questão do retorno que ele também tinha, então, dizendo sobre a questão, tipo, a galera, mesmo a Netflix sendo a Netflix, ele como dono tinha uma versão de, tipo, não, ah, ele está indo para a reunião, né, um dos feedbacks era, parece que você já vai para a reunião com a decisão formada, então, você não precisa falar, gente, você fala, meu, ele é normal. Aham, é, pior que é mesmo, né, tipo, a gente, né, às vezes tem uma ideia fixa, só que no caso dele afeta toda uma empresa, né, então, né, que ele fala da situação lá, né, ai, vamos realocar os funcionários do escritório de não sei onde para não sei onde, tipo, ele estava com essa ideia e ele não estava escutando, que as pessoas tinham, né, para falar, né, sobre isso. Mas do jeito que, né, do jeito que é colocada a Netflix, você fala, meu, isso nunca vai acontecer, né, isso mesmo, né, e ele trouxe, ele trazer isso foi muito legal, assim, eu gostei bastante do capítulo por causa disso, assim, trouxe uma normalidade. Eu acho que, eu acho incrível como tudo casa, sabe, não tem nenhuma ponta solta, isso que eu percebi, sim, sabe, até agora, né, Então, mas, Rô, depois de quantos anos? Vamos voltar ao assunto que a gente estava tentando de começar. Não, ele fala aqui de quantos erros, né? Não, a gente é muito mediatista, a gente quer que tenha, entendeu? Tipo, uma coisa que eu estava pensando comigo, eu falei, meu, por que a gente não implantou? A partir de agora vai ter, com certeza, mas a gente nunca deu feedback na agência de gestão 360, por que não? Por que não? Sim. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, aí tudo bem, né, a gente acha que a equipe tem total liberdade de vir falar com você, mas é um achismo, é uma suposição que eu tenho, será que eles têm mesmo? E eu acho que no seu caso é muito legal, Cami, que eu acho que até o Reed também teve essa sorte de ter pessoas que trabalham junto, que são muito próximas, né, então, pessoalmente, no caso dele tinha a Pathy, né, e eu acho que você também, né, acho que tem, por exemplo, assim, eu vejo que o Chafi não tem problema nenhum para falar diretamente sobre algum ponto seu, assim, eu acho que isso, por exemplo, daria abertura para a Bruna, que acabou de entrar, também falar alguma coisa sobre o ponto de vista dela, né, porque... E se você entende, por exemplo, a Bruna não me conhece, né, tipo, não é que não me conhece, me conhece muito pouco, então, eu não posso colocar a Bruna no mesmo patamar do Chafi, que me conhece há 20 anos e sabe como é trabalhar comigo, então, olha como você se perde no meio. Sim, e às vezes você só recebe o feedback do Chafi, no caso, né? É, e talvez a Bruna precisa falar alguma coisa e acaba não falando porque... Não tem intimidade. Isso, e você acha que está tudo bem, que a pessoa falaria. É, e talvez não, né, é bem isso mesmo. Eu acho, assim, sabe, que eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande, assim, com... Quer dizer, eu não sei, eu acho que eu tenho, mas no final das contas eu vejo que às vezes na daily a gente fala as coisas, assim, sabe? E não... E daí nem se dá conta, assim, né? Mas eu acho que, assim, pelo histórico mesmo, né? O mundo corporativo é muito diferente disso, né? Se tiver feedback, assim, tipo, quase nem tem, assim, né? Reunião de feedback, né? Eu... Nossa, eu tive, acho que, uma reunião de feedback, tipo, duas. Não é uma cultura mesmo, né? É, mas devagar e sempre, né? Até printei aquela tela, aquela tela, essa última tela, que fala dos quatro As, dos 360, né? É, já printei, vou mandar pra Bruna, vou falar, Bruna, já coloca aí no projeto. Ai, que legal. É legal isso, que daí vai construindo, né? E vai aplicando já. Sim. Muito bom. E esse negócio dos quatro As é realmente, né? Muito legal, né? Sim. Eu vi aqui que o próximo capítulo é Lidere com Contexto, acho que vai ser bem legal essa continuidade, porque gerenciar tudo isso é bem difícil, né? Até pensando que o papel da liderança era um papel antes de imposição, de mandar, de... Assim, fala de uma forma geral, né? E hoje não. E pedestal, né? O ego. Essa questão de conduzir pra que as pessoas tomem as melhores decisões e consigam fluir. E vocês sabem que vai praticamente fechar, né? No próximo capítulo, e daí o último é sobre a expansão global, né? Já? Já. São os dois últimos capítulos, já. E daí na expansão global ele já tem a conclusão, que é bem curta, assim, eu tava dando uma olhada. Ai, Camila, você tecnologia é alemã, né? É alemã? Gente, mas... A tecnologia japonesa ali é outra, né? É, então, é outra. Nem olhei, tá tutando... Tava dando uma olhada, assim, né? Eu pensei, gente, eu acho que tá quase fechando, porque a Erin, ela deu uma abertura ali que é muito abertura pra expansão global ali, né? E daí eu pensei, cara, eu acho que já tá chegando. ...